Questão 6. Podemos resolver essa questão através do raciocínio de proporcionalidade. Presta bastante atenção. Olha só. Eu tenho aqui 420 compras que foram iniciadas no site. Porém, apenas 357 foram finalizadas e geraram receitas para a empresa. Eu quero saber a taxa de abandono. Eu posso fazer assim, a proporcionalidade, como eu mencionei inicialmente. Eu tenho quantidade e percentual. 420 é o meu 100%. Quem colocar aqui 357x não está errado. Porém, é melhor fazer assim. Faça 420 menos 357. Isso aqui vai dar 63. E 63 é justamente o número que representa a taxa de abandono. Eu coloco aqui o 63. Por se tratar de regra de 3 associada à porcentagem, as grandezas são diretamente proporcionais e eu posso multiplicar cruzado. Por que eu falei posso? Porque antes é possível simplificar. Tanto na mesma coluna quanto na mesma linha. E olha o que eu posso fazer para facilitar. Eu corto o zero do 420 com o dos zeros do 100. Eu pego tanto o 42 quanto o 63 e divido por 21. Assim fica mais fácil. Depois eu vou ter menos conta. 42 por 21 dá 2 e 63 por 21 dá 3. Olha como ficou bom agora para mim. Eu tenho 2 vezes x multiplicando o cruzado que é 2x. E 3 vezes 10 que é 30. Passo 2 para o outro lado. Ele será divisor de 30. Eu vou ter 30 por 2 que dá 15. Pronto. A taxa de abandono é 15%. E o gabarito é a letra C. Quem colocar 357 vai achar o quê? 85%. Aí vai ter que fazer 100% menos 85%. Mas a conta fica maior. Então guarda isso. Se a regra de 3 é simples e as grandezas são diretamente proporcionais. Ou você pode multiplicar na mesma coluna ou na mesma linha. Sem prejuízo no final porque isso não altera o resultado. Beleza? Então é isso pessoal. Encerro a correção por aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau.